Nesta quarta-feira, dia 21 do 12, ocorreu a segunda edição da Vila Natalina no bairro de Santa Luzia. Este é o segundo ano em que participam os moradores da Zona Sul de Manaus. Reuniu cerca de 2 mil moradores, segundo a coordenação do evento. Chegada do Papai Noel, trem natalino, atrações gastronômicas e musicais, como a apresentação da equipe de dança Corte e Dance, do cantor amazonense Rafael Alma e da Raila, ex-The Voice Kids, foram algumas das atrações. É a segunda edição do bairro de Santa Luzia, o público está gostando muito, a primeira edição a gente teve uma rotatividade de quase mil pessoas. Aqui a gente, pelas senhas que a gente tem aqui para fazer os sorteios, já passou quase 2 mil pessoas pelo evento. Graças a Deus é um sucesso e mais um evento proporcionado pelo vereador Ivo Neto à comunidade. E o Rafael Alma aí, está fazendo muito barulho? Rafael Alma, a gente tem um carinho todo especial por ele, como artista. Inclusive, tem uma lei do vereador com o nome dele, a lei Rafael Alma, que dá 5% em qualquer edital do município para pessoas com autismo. Então, o Rafael Alma, ele foi muito importante nesses primeiros anos de mandato do vereador, principalmente pelas causas autistas. E para a gente, é uma satisfação muito grande trazer o Rafael aqui e fazer esse show maravilhoso para a comunidade. Deixa um recado para o Rafael aí, que vai passar no programa dele. Rafael, muito obrigado pelo artista que você é, pela pessoa que você é. Você sabe que o vereador Ivo Neto tem um carinho todo especial por você e toda a nossa equipe do gabinete também. Seu show foi maravilhoso. Outros e outros eventos esperamos contar com você. Valeu, Rafael! Além de lazer, a Vila Natalina gerou renda para 30 empreendedores locais e promoveu momentos de alegria e união. O evento é um espaço idealizado pelo vereador Ivo Neto. Com o intuito de levar as famílias da Zona Sul a vivenciar um clima natalino. Com atrações, casa do Papai Noel, entre outros. Quanto é importante para você essa noite? Olha, com certeza foi uma noite muito importante, não somente para mim, como artista, mas também para todo o bairro do Santa Luzia, que só ganhou bastante com a cultura. Porque é tão difícil para um artista ter o espaço para poder apresentar seu trabalho. E hoje, tendo a oportunidade de estar trazendo um pouco do meu som aqui para ganhar no Santa Luzia, foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Estamos sabendo aí que você ganhou uma lei homenageada a você, não é isso? Explique para o público que lei é essa, né? E com certeza como você se sente com isso. Olha, realmente foi uma belíssima homenagem do vereador Ivo Neto. É a Lei Municipal 2863, barra 2022, que está em vigor desde junho. Essa lei, ela visa disponibilizar no mínimo 5% das vagas previstas em editais de cultura, promovidos pela Manaus Cult, a projetos artísticos que tenham como protagonistas ou como participantes, pessoas com deficiência, incluindo pessoas no transtorno do espectro do autismo. Isso foi algo que jamais foi imaginado por algum vereador, por alguma personalidade política. E o vereador Ivo Neto foi de uma sensibilidade enorme e mais ainda por ter me homenageado. E como você se sente com isso aí? Ganhando essa lei aí, sendo homenageado pelo público, com o público com carinho, né? Que eles tiveram com você nesta noite. Olha, se existe essa sensação de carinho maior que essa, que é o carinho do público, eu desconheço. Porque receber uma homenagem dessas, com 15 anos de carreira, isso é algo que, poxa, é muito gratificante pra mim, como artista e como pessoa. Porque isso vai ser um legado para as futuras gerações, para os artistas com deficiência do Manaus, que agora vão ter a oportunidade de apresentar seus trabalhos pra toda Manaus. Ah, agora eu quero que você faça algo diferente. Você vai mandar uma mensagem, a última mensagem do ano de 2022. Vai passar no seu último programa do On Jornal de 2022. Que mensagem você daria pro Rafael de 2023? Olha, eu faço até questão de dizer olhando nos olhos desse cara. Que você tem um 2023 maravilhoso. Um 2023 no qual os seus múltiplos talentos possam ser valorizados de fato. E que você receba sempre o carinho do público através desses aplausos. Porque é isso que você merece, pela pessoa talentosa e incompetente que você é. Você merece.